Estamos de volta, fôlego recuperado do primeiro treino aqui do Vida e Saúde de hoje. Se você fez, parabéns. Se não fez, vai ter mais uma nova chance aqui hoje ainda, tá? Então só põe o seu tênis porque vai valer a pena, não é não, Rubinho? Sim, eu tô, já descansei. Já começou a produção, nova produção de resina, porque você já treinou hoje, né? É, já treinei hoje, não posso ficar sem treinar. Muito bem, olha, uma pessoa que de repente já faz a sua caminhada, a sua corridinha, de repente precisou parar de correr porque sofreu uma lesão, Rubinho. Qual seria a melhor estratégia pra essa pessoa retomar essa atividade que ela já realizava? De repente estirou, de repente houve ali uma, como é que fala? Um entorce. Um entorce, pode ser, ou rompeu algum ligamento, que é o mais duro, né? Exato, terrível. E, Teru, infelizmente isso é mais comum do que se imagina, tá? Muitas pessoas começam simplesmente a correr, sem fortalecer, e aí abre chance pra lesão. E aí, gente, lesionado a gente não pode fazer, né, Teru? Então tem que fazer o caminho certo. Eu vou ter que fazer um, né, primeiro me curar, fazer um recondicionamento e um fortalecimento, tá? Então vai pra fisioterapia, prepara o músculo, a articulação. Rubinho, eu machuquei, sei lá, a perna. Eu posso continuar treinando o braço e a irisina liberada no meu treino de braço vai ajudar no restabelecimento do meu joelho, do meu entorce, do meu rompimento de ligamento, seja lá qual for, tá? Então vale a pena fortalecer e aí depois voltar aos treinos aos poucos. Geralmente a gente volta e volta melhor. Eu, por exemplo, eu já experimentei isso em mim. Ah, é? O que aconteceu com você? Então, eu torci, aí sabe quando você torce, tá trabalhando e não faz a recuperação que deveria. No segundo entorce eu rompi parcialmente, aí eu voltei a fortalecer e hoje tá muito mais forte do que antes de romper. Ah, olha aí, então serviu a lição. Agora é o seguinte, o tempo pra se recuperar vai variar de problema pra problema, de corpo pra corpo também, né Rubinho? E não pode atropelar. Quando o médico fala, não ponha o pé no chão, ah, eu posso pôr um pouquinho. Você vai pôr um pouquinho, vai sentir que vai aguentar, só que se você não puser do jeito que o médico mandou, às vezes ele manda pôr gelo. O que é o gelo? O gelo é um anti-inflamatório, etc. O que o médico mandou, o que o terapeuta mandou, faz da melhor maneira possível, porque isso abrevia ou diminui muito o tempo de recuperação. Agora pode acontecer uma coisa interessante nesse momento de transição aí, você que tá passando da caminhada pra corridinha, tá? Que é um desânimo, ou talvez assim, ai, parece que eu não vou conseguir nunca, eu sempre tô cansado, pode gerar uma frustração. Como que a gente lida com isso no processo, Rubinho? Outra coisa que é muito comum é fazer essa transição e nas três primeiras semanas achar que vai desistir até da caminhada. Por quê? Porque faz muito tempo que você começou a caminhada e você não lembra do sofrimento que foi as três primeiras semanas da caminhada, porque você tá produzindo X quantidade de energia quando você gasta além do que você tá acostumado, são ali duas a três semanas de adaptação pro corpo produzir mais energia e você se sentir bem mesmo que cansando, tá? Então essa adaptação vai acontecer e você precisa passar porque aí fica mais fácil. Agora é o seguinte, existem, você vai perceber que com o novo estímulo, né, com a corridinha ou trote, fazendo essa transição aí da corrida pra caminhada, a sua respiração também vai ser alterada. Existem técnicas de respiração e de concentração que ajudam a gente a melhorar o desempenho durante essa transição, Rubinho? Isso. A gente, durante o exercício, hiperventila. E aí vai acontecer o seguinte, eu quero respirar pelo nariz. Não dá, gente. A quantidade de ar que precisa entrar é muito maior quando eu tô cansado do que quando eu tô sentado ou numa atividade leve. Na caminhada, quem sabe, você consegue puxar pelo nariz, na corrida talvez não dê. Então fecha tudo e começa, a gente fala, queima o nariz. O que que é queimar? O nariz fecha pra não conseguir mais respirar pelo nariz. Então você vai puxar mais pela boca. Aí lembrar, gente, de sempre expandir a barriga, porque quando você expande a barriga, você puxa o diafragma pra baixo e aí não tem aquela, a dor desviada, né, que fica dificultando a respiração, incomoda demais. E é o quê? É quase que uma câimbra no diafragma porque você respirou errado e ele contraiu errado e começa a doer. Ele se cansa. Eu li... Cuidar com isso. Eu li em uma dessas revistas de corrida, Rubinho, que a respiração, feita tanto pela boca quanto pelo nariz, ao mesmo tempo, aí que você puxa, é a melhor nesse momento. Ah, sim. Então... É aquela que você puxa tudo junto. Legal. Mas entra um pouquinho pelo nariz e entra pela boca também. Isso. E tudo isso é treinável, né? Tudo isso a gente precisa de treinamento. Então eu, por exemplo, eu tinha muita dificuldade, dava muito dessa dor. Então o que que eu fazia? Puxava... Até hoje eu tenho que ter o cuidado de não ficar gastando força puxando o ar pausadinho. Mas se puder puxar pelo nariz e pela boca, gente, o ideal é puxar pelo nariz. O problema é que entra, a hiperventilação vai precisar de mais ar, vai precisar puxar pela boca também. Mas puxar pelo nariz é ótimo. Agora é o seguinte, gente. Nem todo mundo vem com essa percepção afinada, Rubinho, do meu limite. Você sabe até onde você chega? Porque tem gente que fala assim, não, não vou fazer corpo mole, eu vou dar o meu melhor, meu corpo vai aguentar e extrapola esse limite. Será que eu não estou exigindo demais do meu corpo, da minha capacidade, prejudicando, quem sabe, um desempenho bom e estável ao longo da prova. A gente está mais ou menos há quatro dias da Novo Tempo Run e talvez esse desespero de correr mais rápido, de fazer bonito aqui, pode trazer algum... Ah, sim, sim. É aquela coisa, às vezes, da pressa do resultado, seja para alcançar uma distância, um tempo ou uma forma física. Não tenham pressa. Tudo que o seu corpo está fazendo com dificuldade, mesmo com dificuldade moderada, está desenvolvendo o seu corpo, está melhorando a sua meta. E aí, gente, eu não vou partir amanhã para correr todos os dias. Por quê? Pode lesionar, pode dar dor plantar, eu posso inflamar a articulação e aí eu vou ter que dar dois passos para trás para dar um para frente. O que é isso? Vou ter que parar um mês para depois voltar a fazer. Não faz isso, vai aos poucos, vai desenvolvendo com cuidado. Rubinho, como que a Novo Tempo Run pode ser, de repente, fazer parte dessa transição para quem nunca fez uma corrida, mas já está ali, olha, não está inativo, já está frequente na caminhada, porque além de incentivar outros corredores ali, né, na prova, pode ser um momento de estar com outras intensidades de velocidade, não é? Ah, sem dúvida, isso. Tipo, posso participar da prova sem nunca ter corrido, mas já estou fazendo caminhada. De repente, eu vou fazendo trotadinhas e caminhadas, trotadinhas e caminhadas? Ah, é totalmente possível. E o que acontece numa prova, gente, isso eu experimentei recentemente, me apaixonei, é que é uma vibração diferente, é muita gente com você, acontece muito de você exagerar um pouco, querer acompanhar aquele ali que você não aguenta, mas tenha foco, você treinou, siga o que você planejou para a sua meta, dê o seu melhor e você vai surpreender. O tempo de prova é diferente do tempo de treino sempre. É, gente, você vai ver, olha, acontece uma coisa muito linda nessas corridas, que é, às vezes a gente está ali, está naqueles últimos metros finais ali, você não aguenta mais, às vezes o calor, às vezes uma sede, às vezes um desarranjo, mas você quer cumprir a meta e vem alguém muito abençoado do teu lado e fala, não, eu vou correr com você. Se a pessoa já até terminou a prova, mas volta para correr os últimos metros com a gente, é muito emocionante, Rubinho. Exatamente, é muito legal e o pessoal incentivando e aí você, quem sabe, está num momento difícil e aí passa pela água e é um refrigério. Então, tudo isso é legal, tudo isso é da prova e o mais legal, você se sentir um atleta, que realmente você é, se você faz exercício a mais de três vezes por semana. Muito bem, vem para cá, Tânia Santos, ela que tem mais um treino ótimo para você, para fazer você se mexer. Ela já fez um treininho marotinho aqui, vou chamar de marotinho porque ela fez corrida estacionária, mas ela fez num ritmo mais suavezinho, foi só para pegar, para colocar o doce na boca da criança para ela sentir o gostinho, né, Tânia? Agora vai ser a segunda parte desse treino com um pouquinho mais de intensidade, não fica com medo não, porque é bom, é bom, é mexa-se e é para você a partir de agora. A Teru falou tudo, não precisa ter medo, ok? Então, já treinamos no início, agora vai aumentar essa intensidade, mas Tânia, eu só consigo o que nós fizemos no primeiro bloco, perfeito! Fica fazendo aí, que eu vou acelerar e de vez em quando eu volto para acompanhar você, tá bom? Então, Rubinho, e você vai acompanhar aquele pessoal que ama suar a camisa. Vamos comigo, pessoal! Trabalhando a respiração, são nove minutos de treino, nove minutos de corrida. Que belíssimo! E aí, gente, olha lá, Tânia, eu estou sentindo muito a minha panturrilha, a minha superfície plantar, né, a sola do pé, então, ó, faz aí no seu espaço, frente e trás, se não quiser fazer o frente e trás por conta de ter alguma insegurança, né, porque aqui a gente trabalha a visão periférica, faz o quê? Olha, ó, fez o seu espaçozinho ali, ó. Isso, na sala. Virou. Faz um oito. E aí vai sentir, Rubinho, que não fica... Vai sentir menos. É, machucando aí a articulação, porque você não vai causar muito estresse naquela articulação. Então, bora lá! Já dei a dica, caso canse de ficar na estacionária. Rubinho, um sprint um pouquinho mais animado. Beleza! Bora! Respiração, braço lá na lateral, ó. A postura. Boa! A hora que começar a cansar aqui, Rubinho, você também dá suas voltas aí. E eu vou longe, né? Que a panturrilha... Ah, mexi com o ego da pessoa, gente. Ai, cansei desse rapaz que tem o ego inflado. Vem você comigo. Vamos lá! Ah, que o Rubinho tá se achando, gente. Vou ficar aqui... Olha como fica gostoso, né, Rubinho? Fica. Dá uma mudada, né, de padrão. Parece que cansa menos, né? Dá pra gente ficar aqui até acabar o programa. A gente dispensa a Teru e fica correndo. Você aí de casa acha o que? Não, né? Vocês também amam a Teru, né? A Teru é tudo de bom. Mas a gente não vai fazer isso, não. Deixa eu correr mais rápido. Porque no domingo vocês vão ter bastante tempo pra ficar com a gente. Rubinho já tá, ó... Ele já tá fazendo mais intenso. E aí, Rubinho, lembra aquele do... Ah, beleza. Né? Deixa eu correr daqui. Ai, Tânia, esse não dá. Olha lá, lembra que a gente fez, ó? Paradinho? Você pode fazer paradinho. A gente vai continuar aqui, ó. Correndo. Rubinho, um sprint curto, tenso. Esse, a panturrilha grita. Pode ficar no lugar também. Se você não quiser sair do lugar, quiser ficar de olho na gente, fica no lugar. Mas cansa. E aí, o corpo fala. Tá doendo a panturrilha? Cansei, ó. Alivia. Aqui, o treino é democrático. Cansou. E o descanso ativo, né? Descanso ativo. Descanso ativo é importante. Eu vou ficar frente e trás, tá, Rubinho? Se você quiser ir dando as voltas, ó. Olha só. É como se eu estivesse caminhando, Rubinho, ó. A transição. Tá? Boa. Então, eu caminhei, ó. Aí, eu só trabalho o braço, ó. Dou um amortecimento na minha articulação do joelho. Porque quando eu caminho, eu caminho assim, né? E quando eu começo a simular essa corridinha, ó. Eu trabalho a minha postura, mas eu flexiono um pouquinho mais o quadril, joelho. Então, o movimento, ele é mais curto, né? Sim. E rápido. Gasta bastante, como o Rubinho falou. Gasta. Então, ó. Já tem mais impacto. Quando um pé fica na fase aérea, ó. O outro tá no chão. O outro tá no chão. Então, um sobe e o outro desce. Fica à vontade, Rubinho. Vamos lá. Se você quiser fazer o seu movimento, a sua movimentação. Cinco minutinhos, Rubinho. Pessoal, metade já foi. Fica com a gente. E olha, a gente nessa intensidade, o trabalho dá pra sentir. Já. Tô sentindo. Rolou um sentimento aqui. Eu amo quando ele fala, rolou um sentimento. Então, posso... Sei que eu tô indo pro caminho certo. E aí, gente, essa transição, se você achar que, ah, eu tenho que correr a mesma coisa que eu caminho, o seu corpo fala. Então, ó, tô lá na transição. Cansei, respira um pouquinho e você vai voltar. Tô legal? Trotezinho. Aí, sim, você trabalha uma cadência bacana. Você alcança o seu objetivo da chegada ou do seu trajeto. Vai ficar cansado? Vai. Vai sentir uma doezinha tardia, panturrilha, coxa, glúte? Sim. Vai. Mas nada lesivo. Isso, não. Tá? É muscular. É o seu corpo falando, não faz hoje, não. Então, me dá um dia de descanso. Olha, eu sempre fiz o acerto e o passo aqui, Rubinho, é na segunda, eu faço sozinha, mas acompanhada é muito melhor, sabia? Ah, sim. Sempre o exercício acompanhado é bom. Então, ó, fica a dica aí. Se tem alguém pra te acompanhar, porque às vezes, Rubinho, muitas vezes as pessoas não abortam essa ideia do exercício físico, ah, mas eu vou sozinha, eu vou sozinho, se tem alguém, aproveita, porque o benefício vai ser pra ambas as pessoas. Mas se não, a pessoa não vai, vai você. Vá. Porque eu, Rubinho, sempre gostei de atividade física e as pessoas que eu trabalhava, elas falavam assim, ah, Tênia, depois do trabalho eu vejo você passando com uma mochilinha nas costas. Onde você tá indo? Eu tava indo pra natação. Ah, tá. Então, assim, sempre eu busquei fazer atividade física. Que é diferente. Sempre me fez bem. Isso. E aí eu pensava assim, ter uma companhia é bom, é ótimo, mas se eu não tenho, eu preciso fazer bem pra mim. E eu indo sozinha, eu acabo incentivando quem fica olhando, que era o que acontecia com esse pessoal do trabalho. Ah, eu tenho que ser mais disciplinada, assim como você. E olha, é só ganho, gente. E tem mais uma. Tá aí, tem dificuldade de fazer sozinha e o Rubinho aqui, gente? A gente tá aqui pra isso. Em tempo real. Não, tá aí na sua casa. É, estamos entrando na sua casa, segurando na sua mão e fazendo essa atividade física. Nunca desista. Fica com a gente, vamos lá. Dois minutinhos. Dois minutos, ah, tá acabando. Olha, se você for esticar aí uma fita aí do tanto que você vai fazer. Ah, nós já fizemos aqui. Três quilômetros. Vai longe, hein? E aí, Rubinho? Quando eu não estiver com você, eu vou estar aqui com a Teru, com você. E nós estamos no YouTube. Sim. Pra ver de novo, pra fazer de novo. Sim. Sempre que puder. Então, sozinho jamais fazer atividade física. Eu também, tá aqui segunda e quinta, né? E terça, quarta e sexta. YouTube. Sim. E aproveita essa semana, que é a semana inteira. Ah, semana inteira. Já estamos no meio dela. Mas aproveita. Vai acabar domingo, né? Domingo acaba com a sua presença, né? Novo tempo do ano. Perfeito. Um minuto. Capricha? Vamos. Bora? Não desista. Gente, pouquíssimos dias pra NT Run. Já quarta, quinta, sexta, sábado. No domingo, é o grande dia. Grande dia. Grande dia. Quero ver você lá. 40 segundos. Não desiste. Vem comigo. Vem comigo. Vem, Rubinho. Vem com a gente. Vamos, vamos, vamos. Vem pra NT Run. Bora. Vamos, Rubinho. A gente já sente saudade, né? Vai acabando o tempo. Pois é. Aí você fala, vai acabar, poxa. 20 segundinhos. Gente, com a sua companhia é muito melhor. Olha só. Passou rápido, né? Passou. Passou voando. Quando a gente tá se divertindo... Rubinho, volta. E... Carinha. Ou faz aí uma movimentação pra respirar. Que a Teru tá chegando. Eu fiz metade desse treino. Bom, né, Teru? Eu até fiz a minha caminhada pra frente, pra trás ali por conta, porque eu adoro esse exercício. É ótimo. Você fala pro tipo... É ótimo. Você trabalha a visão periférica. Muito legal, Taninho. É muito bacana. E dá pra fazer na sua velocidade. Agora tem que terminar e, ó, você percebe que eles não param totalmente. É, hoje a gente movimenta. É, no dia da corrida, que a gente dá aquele gás, Rubinho, pra chegar na reta final ali, pra atravessar a faixa, a largada, a largada não, a chegada ali, também vale a pena a gente fazer esse andado aí, essa mexidinha, né não, Tânia? Sim. É a soltura, né? Eu já... Essa de chegar e eu parar com tudo e a pressão meio que dá uma capita, não foi bom. É aquela coisa, o seu coração, ele tá lá trabalhando pra que você consiga, né? É a máquina, né? E aí, de repente, você para. Pensa quando você tá num carro e você freia bruscamente. É simular. Exatamente. Então, ó, acabou a corrida, acabou a caminhada, você ainda dá mais umas passadinhas ali até baixar um pouquinho essa frequência cardíaca. Faz toda a diferença. E o cansaço com o centro ácido lático, se parou, ele fica. Se você fizer a soltura, ele sai do músculo, evitando ou diminuindo a chance de dores. Ai, vocês precisam de hidratação. Eu acabei de me hidratar ali também. Você aí de casa, pega a sua garrafinha, pega o seu copo d'água, toma golinhos aí, porque isso vai fazendo bem pra você. Bora pro intervalo? Bora. Bora pro intervalo. Na volta, você vai conhecer finalmente a história inspiradora da Tati. Pois é. E ainda hoje tem receita aqui de salada proteica. A doutora Amanda vem comentando aqui os benefícios dessa delícia. É, quem disse que comida vegetariana é chata, sem graça, você... Ó, se fizer as comidinhas do Vida e Saúde, só vai se apaixonar cada dia a mais. Em alguns minutinhos a gente tá de volta com essa delícia pra você e com mais histórias de inspiração aqui. É, quem disse que comida vegetariana é chata, sem graça, 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 sem graça. Legenda Adriana Zanotto